Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o mendigo colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você The Ascent Cyber Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Nile Giant e foi publicado pela Curve Digital. É um jogo de RPG em ação e tiro e pode ser jogado em modo solo ou multi-jogador. Ele lançou inicialmente em julho de 2021, exclusivamente da Microsoft, para Xbox One, Xbox Series e computadores. E em março de 2022, para Playstation 4 e Playstation 5. Em ambas as datas, apenas em forma digital. Mas agora, em 2 de setembro de 2022, lançou a sua mídia física e a edição de colecionador. Para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. O valor desta edição em seu lançamento foi de 60 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora, vamos lá ver o que esta edição de Burguês Safadinho nos traz. Bem, temos aqui então este jogo aí que foi lançado inicialmente já faz algum tempo. Mas antes de apresentarmos aqui o seu conteúdo, vamos lá remover aqui o seu plásticozinho. Que eu adoro remover estes plásticozinhos. Apesar de às vezes remover de forma incorreta. Ok. Vamos deixar a pacosa ali de lado. Não sei se vai ter mais alguma coisa para arrancar plásticozinhos. Bem, vamos jogar para o lado. E aqui temos então a parte frontal aí da caixa. Aí com o nome do jogo, o nome da edição, a plataforma para o qual foi feito, e um símbolo ali de um prisma, né? Acredito que faça uma referência aí ao jogo. Em ambas as laterais, são assim desta forma, apenas com o nome do jogo, o nome da edição, as empresas ali embaixo e a plataforma. E na parte de trás, temos aí então algumas informações sobre o jogo e aquele pequeno spoiler, né? De todo o conteúdo desta edição. Bem interessante. Então vamos colocar aqui a caixinha de lado. e vamos lá abri-la e ver todo o seu conteúdo aqui que nós podemos encontrar. E bem, vem tudo aqui bem espremidinho. Vamos começar aqui com o primeiro item então. O primeiro item é a capinha de plástico. Vem aqui plastificada. Felizmente, esta vem plastificada, né? Já que teve uma aí que não veio. Eu fiquei muito triste com isso. Vamos lá remover aqui o plásticozinho. Ok. Vai embora. E aqui temos então a parte frontal aí da capinha de plástico. Temos aí, creio que sejam os nossos personagens que vamos poder jogar, que são escravos aí desta associação que são os acentos. E ali tem, aparentemente, este prisma é o símbolo dos acentos, então. Que se passa aí em uma cidade cyberpunk no futuro, muito louca. Na parte de trás, temos então algumas informações sobre o jogo, né? Bem interessante. E aqui dentro, então, nós vamos poder encontrar, temos aqui o CD do jogo, bem bonitinho, com a mesma imagem que vimos ali na capinha de plástico também. E só isso mesmo, não tem mais nada aqui dentro, nem uma imagem aqui na parte de trás também não. Então, vamos fechar, colocar de lado. E bem. E temos aqui então o livro de artes aqui, como o próximo item. E aqui na parte da frente temos novamente a mesma imagem. Infelizmente, já estamos aí reutilizando as imagens, né? Tem aí então escrito livro de artes. E temos aí então aquela mesma imagem. Apesar de ser uma imagem bonita, por que reutilizar tanto a mesma imagem? Não entendo isso até hoje. Mas tudo bem. Vamos lá abrir então o livro de artes. E bem, que dentro já temos aí então, acredito que seja a torre aí onde ficam os acentes, né? Essa associação, alguns dos inimigos. Temos então os nossos personagens, acredito eu que sejam os escravos que nós controlamos aí nesta associação. Para tentar fugir e tudo mais. Temos algumas imagens de cenários muito bonitas, futurísticas. Claro, né? O estilo cyberpunk, obviamente, seriam futurísticas. E muito cheio de lixos também. E claro, né? Cheio de letreiros aí em uma linguagem asiática. Não sei bem ao certo qual. Mas, claro que tem sempre essa galera no meio do cyberpunk, né? Essas linguagens. Meio que elas vão dominar o mundo, podemos dizer assim. Tem aí então alguns dos personagens. Bem interessante. Muito bem aqui feito, né? Aparentemente o molde desses personagens. Bem legal. E, caramba, tem bastante imagens então. Tem aí os monstros. Não sei se os monstros são muito repetitivos. Tenho que jogar ainda ou ainda não joguei. Vou jogar agora. Eu não cheguei a jogar anteriormente. Estava esperando a edição física lançar. Ok. Bem interessante. Então, vários cenários. Algumas armas. Ó, uns designs aqui bem diferenciados. E é isso aí então. Acabou aqui então com alguns tipos de panfletos. Ok. E aqui na parte de trás do livro de artes, temos aí então novamente o símbolo, né? Aí dos assentes. E ali na parte de trás temos como se fosse uma sombra, né? Ou um contorno de uma espécie de meca. Acredito que seja um inimigo. Ou algo do gênero. Bem interessante. Bem bacana. Ok. Vamos colocar o livro de artes de lado também. E bem, o próximo item aqui que nós temos. Bem, temos aqui uma espécie de panfleto. E aqui temos aí um panfleto com os itens digitais aí desta edição. Que vem com alguns pacotes e tudo mais. E com umas expansões bem interessantes. Vamos colocar aqui. E acredito agora que seja o último item, mas não menos importante. E aqui temos o último item, mas não menos importante. Que é a capinha metálica. E aqui na parte frontal, infelizmente usaram novamente a mesma imagem aí. Só que, felizmente, né? O símbolo aqui dos assentes, ela é cravado aqui. Então é um... Como é que fala? É um alto relevo ao contrário. Ela está cravada, é afundada aqui na latinha. O nome também é afundado. Bem interessante. O resto da imagem é normal. Mas é uma imagem bonita. Na parte de trás temos então apenas o símbolo. Ali com a sombra, né? O contorno da cidade, né? O que seria essa cidade futurística aí. Com esse fundo todo em vermelho, né? Bem doidão. Ok. E na parte de dentro temos aí então uma belíssima imagem aí então da cidade aqui. Dessa vez agora não sendo apenas uma sombra, mas sim toda a cidade ali com as janelinhas com a luz acesa. Os letreiros, algumas televisões, umas telas, né? De gigantes ligadas ali com imagens. Bem interessante aí essa imagem meio dark, cyberpunk futurística. Muito louco ali com a torre dos assentes no meio. Bem bacana. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento. Ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo.